O novo sistema de termometria instalado nos armazéns da Conab em Brasília permite fazer a medição periódica de temperatura dos grãos de forma mais eficiente e econômica, o que melhora a conservação dos produtos estocados. Para se ter uma ideia de como o novo sistema de termometria facilitou o trabalho por aqui, basta dar uma olhada no tamanho do painel antigo. Como o sistema era analógico, os comandos tinham que ser digitados um a um. Agora o sistema é todo digital e está compactado nessa caixinha. Os operadores tinham que identificar ponto a ponto a temperatura da massa de grãos e aí tinha uma demora maior na hora de fazer o controle e combate, principalmente, dos focos de aumento de temperatura, que poderiam ocasionar uma perda de qualidade. Esse aumento de temperatura ele eleva o metabolismo do grão. Por consequência, o grão perde qualidade, porque ele vai perder matéria seca, vai ser um grão mais leve, um grão menos nutritivo. Então esse sistema de termometria ele vem a contribuir com a garantia da qualidade desse produto que está armazenado. A unidade de Brasília tem a capacidade de armazenamento de 25 mil toneladas e atende cerca de 600 produtores da região. O novo sistema vai beneficiar gente como a dona Lenir, que compra da Conab todo mês 700 quilos de milho para usar como ração na sua criação de bois, galinhas e porcos. Tem muito tempo que eu pego esse milho aqui. Agora eles estão com o novo sistema, vão melhorar a qualidade do produto. Você acha que isso é legal para o produtor, para alimentar sua criação? Com certeza, mas é claro que é que não é o melhor.